TÍTULO V DO PROCESSO DA CONSULTA Art. 90. É assegurado a qualquer cidadão que tiver legítimo interesse, o direito de consulta sobre a interpretação da legislação tributária municipal. Parágrafo único. Estende-se o direito de consulta a qualquer pessoa jurídica de direito público ou privado, desde que mantenha alguma relação ou interesse com a legislação ou tributo. Art. 91. A consulta deverá ser dirigida ao diretor do Departamento de Julgamento e Consultas, que terá o prazo de 20 dias para apreciar e decidir sobre a matéria consultada. Art. 92. A consulta, apresentada por escrito, deverá versar somente sobre dúvidas ou circunstâncias relativas à situação do consulente e indicará, de forma clara e objetiva, os elementos indispensáveis ao entendimento da situação de fato ou direito, instruindo, se necessário, com documentos. Parágrafo único. O consulte deverá elucidar se a consulta aversa sobre hipótese ou sobre fato gerador da obrigação tributária já ocorrido e, neste caso, a data de sua ocorrência. Art. 93. A fim de melhor instruir o processo, poderão ser solicitadas informações e realização de diligência. Parágrafo único. O prazo para apresentação de pereceros e diligências será de 20 dias, prorrogáveis por igual período, a critério da autoridade competente. Art. 94. Nenhum procedimento fiscal será instaurado contra o contribuinte relativamente à espécie consultada, a partir da apresentação da consulta, até o término do prazo fixado na resposta. Parágrafo 1º. A apresentação da consulta suspende o curso do prazo para pagamento do tributo em relação ao fato da consulta. Parágrafo 2º. A suspensão do prazo de que trata o parágrafo anterior não produz efeitos com relação ao tributo devido sobre as demais operações realizadas. Art. 95. A consulta formulada sobre matéria relativa à obrigação tributária principal, apresentada após o prazo estipulado para o pagamento do tributo a que se referir, não elide, se considerado esse devido, à incidência dos acréscimos legais. Art. 96. A consulta não produzirá qualquer efeito e será indeferida de plano, quando I. Formulada depois de iniciado o procedimento fiscal contra o consulentes. Art. 2º. Formulada após a labratura da notificação fiscal ou auto de infração, cujos fundamentos se relacionem com a matéria consultada. Art. 3º. Formulada em desacordo com os artigos 91 e 92. Art. 4º. O fato de houver sido objeto de decisão anterior, ainda não modificada, proferida em consulta ou litígio em que tenha sido parte o consulente. Art. 5º. Manifestadamente protelatória. Art. 6º. O fator estiver disciplinado em ato normativo, publicado antes de sua apresentação. Art. 7º. O fato estiver definido ou declarado em disposição literal da lei. Art. 7º. O fato de houver sido objeto de decisão anterior, ainda não modificada, Art. 8º. O fato for definido como crime ou contravenção penal. Art. 9º. Não descrever, complete exatamente, a hipótese a que se referir ou não contiver os elementos necessários à solução, salvo se a inexatidão ou omissão for excusável, a critério da autoridade julgadora. Art. 97º. Da resposta do processo de consulta, aprovada pelo Secretário Municipal das Finanças, será dada ciência ao consulente, que terá o prazo de 20 dias para adotar o procedimento por ela determinado. Art. 98º. Fim do prazo a que se refere o artigo anterior e não tendo o consulente procedido de acordo com os termos da resposta, ficará ele sujeito. Art. 1º. Ao pagamento do tributo atualizado, mais multas e juros. Art. 2º. A autuação. Art. 99º. O órgão competente poderá propor ao Secretário Municipal das Finanças a expedição de ato normativo com base na resposta da consulta sempre que uma resposta tiver interesse geral. Art. 100º. Não cabe recurso voluntário, nem pedido de reconsideração da resposta proferida em processo de consulta. Art. 100º. A autuação.